E os Defensores do Universo Eu sou Adam, Príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a Força! Pacato transformou-se no Poçante Gato Guerreiro e eu me tornei He-Man, o Homem Mais Poderoso do Universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a Feiticeira, o Mentor e Gorpo. Juntos defendemos o Castelo de Grayskull contra as Forças Malignas do Esqueleto. Versão Brasileira, Herbert Richards Muito bom, Adam. Mantenha a guarda. E agora pra frente. Ótimo, ótimo! Mas cuidado com esta! É, esta foi bem rápida mesmo. Pegue a sua espada e eu lhe ensinarei. Se você não estiver cansado. Não, ainda não. Olhe lá, é zoar. A Feiticeira quer ver a gente. Então nosso exercício acabou. Feiticeira, nós estamos aqui. Bem-vindo, Adam. Eu tenho uma mensagem pra você. Ou melhor, pra He-Man. Uma mensagem? Mas de quem? Acho que você vai se lembrar dele. Grana Mia? Feiticeira, diga a He-Man que desejo falar com ele em Dark Smoke o mais cedo possível. Então esse é o dragão que ajudou a me salvar do feitiço maligno do Esqueleto. Puxa, mas ele é enorme. Não existe outro como ele. Mas por que será que ele quer ver He-Man? Eu não sei. Mas o convite do mais velho e sábio dos dragões de Dark Smoke é uma grande honra. Então é melhor ir andando. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Gostaria de ir junto. Eu nunca tive a chance de agradecer ao Granamir pessoalmente. É por isso que eu chamei você também. O mentor é um bom companheiro e é longa caminhada até Dark Smoke. É muito longe mesmo. Já estamos voando há horas. Granamir gosta do seu isolamento. Deveremos avistar o abismo negro de Dark Smoke daqui a pouco. Lá está ele. Vamos pousar. É fantástico. Vamos entrar. Bem-vindo, He-Man. Granamir é incrível. Obrigado por aceitar o meu convite. Mas eu não tinha convidado você. Este é o meu amigo mentor. Você o salvou quando nos encontramos pela primeira vez. Ele queria lhe agradecer pessoalmente. Uma boa desculpa para a má educação. Eu não tive a intenção de ser rude. Por favor, aceite minhas desculpas e meus agradecimentos. Pelo menos você fala com respeito. Eu não falaria de outra forma com uma pessoa tão distinta quanto você. Para um ser humano até que você tenha bom senso. Pode ficar. Obrigado de novo. E agora a razão do meu convite. Dorme. Vamos, vamos. Está aqui. Aquele por quem estávamos esperando. O meu campeão. Como assim campeão? Este é Torme. O dragão mais novo de Dark Smoke. Ele está apaixonado por uma fêmea da sua espécie. O nome dela é Lyra. Ela é a coisa mais linda e doce que já conheci em toda a minha vida. Ela é pequena e boba, como todos os humanos. Mas às vezes até mesmo os dragões ficam cegos pelo amor. Um dragão apaixonado por um ser humano? Essa não. No dia do casamento, Torme passará por uma grande transformação mágica e se tornará humano também. Ele nunca mais experimentará a alegria de voar livremente ou os poderes de um dragão. E ele não viverá milhares de anos, mas somente os míseros anos de uma vida humana. É algo que poucos homens fariam pelo amor de uma mulher. Mas o que é que isto tem a ver comigo? O pai de Lyra é um mago e exige uma prova de qualquer um que queira se casar com a filha dele. Pelas normas de dragão, Torme não pode se tornar humano até a moça se comprometer com ele. Mas o mago permite que um campeão humano faça a prova no lugar dele. E você quer que eu seja este campeão? Você é o único humano que nós dragões podemos chamar de amigo, mas a escolha é sua. Mas e se eu falhar nesta prova? Mas você não pode, você não pode. Se você falhar, este jovem dragão apaixonado vai encher o meu ouvido com a sua choradeira pelos próximos mil anos. É um pensamento assustador até para mim. Então farei o melhor possível. Eu não espero nem mais e nem menos. O mago estará esperando por você. Obrigado. Não se preocupe, Torme. Antes que você perceba, sua noiva estará aqui. Será tão maravilhoso. Um dragão apaixonado. O mundo nunca mais será o mesmo. Boa sorte, Herman. Eu não aceito isso. Lira devia ser minha noiva e não esposa de um monstro. Torme não é um monstro. Ele tem uma personalidade meiga. E eu gosto dele. E de qualquer modo, eu não me casarei com você. Minha filha foi bastante clara sobre este assunto, Zem. Agora vá em paz e não nos incomode mais. Esta fera enfeiteçou vocês dois. Cuidado com sua língua, Zem. O grande mago. O campeão do dragão chegou. Faça-o entrar imediatamente. Quanto a você, Zem. Saia da minha casa agora. E não volte mais. Seu velhote, isso não vai ficar assim, não. Saiam da frente, imbecis. Este homem é muito mal educado. Ora, não tem importância a ele, Herman. Ele quer se casar com minha filha, mas ela não gosta dele. Você me conhece? Ora, é claro. Muito pouca gente em Eternia não o conhece. Torme escolheu muito bem o seu campeão. Ah, Herman. Obrigada por nos ajudar. Agora eu sei que Torme e eu nos casaremos. Ele ainda tem que passar na prova, Lyra. Mas ele passará? Eu sei que passará. Ah, papai, eu sou tão feliz. Parece que ela ama Torm tanto quanto ele ama. A primeira coisa que ele fará de manhã será a prova. Mas hoje à noite vocês serão meus hóspedes. O prazer será todo nosso. Eu vou mostrar aquele velhote do brindo. Ei, Loc, demônio da noite, eu o invoco. Qual é o seu desejo? Herman e o amigo dele estão dormindo naquela torre. Quero que você entre lá e leve Herman para o reino das trevas. Ah, sim, Serafé! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pare aí, mico de circo! É só encostar e eu carrego você para o reino das trevas. Calminha aí, demônio. Obrigado. Calma, ele não está derrotado ainda. Vamos atrás dele. Mas para onde ele foi? E agora... Para o meu reino! Para o seu reino mesmo, demônio. Mas você vai sozinho. Puxa, essa foi por um triço. Por um triço. Você está bem? Graças a você. Mas que criatura era aquela? Um demônio da noite. Se eu não estivesse aqui, vocês teriam sido escravos no reino das trevas para sempre. Mas quem o matou? Ah, deve ter sido Zé, aquele idiota ciumento. É melhor ficarmos alertas de agora em diante. Ora, não se preocupem. Então, Brindle lançou um feitiço protetor. Isso quer dizer que o meu demônio falhou. Mas amanhã eu conseguirei e He-Man estará acabado. Está pronto para começar a prova, He-Man? Estou. Pois então, ouça cuidadosamente. Em alguma parte do meu labirinto fica a árvore das multifrutas. Nesta árvore você encontrará uma única maçã de prata. Você tem que achar a árvore e pegar a maçã. Traga minha maçã e minha filha estará livre para se casar com o seu amigo dragão. Agora que você já sabe o que tem que fazer, entre e boa sorte. Espere aí, Brindle. Este tal de Zane pode tentar interferir. Depois que He-Man entrar, ninguém mais será capaz de segui-lo. Minha magia lhe dará cobertura. Isso é o que você pensa, Brindle. Pronto. Agora está tudo por conta de He-Man. O que está acontecendo, Brindle? He-Man começou a prova. É, alguma coisa está esquisita aqui. Se isto é fogo mesmo, por que estes arbustos não estão pegando fogo? Não queima. Isto quer dizer que é só uma ilusão. Posso ajudá-lo, estranho? Eu estou procurando a árvore das multifrutas. Por que procura a árvore? Para pegar a maçã de prata. Então, sua procura terminou. Leve. Mas Brindle me disse que a maçã estaria na árvore. Talvez ele tenha mentido. Ou você não acredita naquilo que vê? Para dizer a verdade, eu não acredito. Muito bem, campeão. O verdadeiro prêmio espera por você. Lá. A árvore. O que você quer aqui? Eu quero aquela maçã de prata. Quer lutar comigo por ela? Bem, eu gostaria de resolver isso de outra forma. Sua força deve ser testada. Mas se você puder pensar em outra maneira de fazer isso... Isto aqui deve servir. Segura! Ah, cabo de guerra. Uma ideia excelente. Eu estou pronto. Quando você quiser. Pois então, vamos começar. Até que você não é fraco, campeão. E você também não é tão ruim. Mas é que eu preciso daquela maçã. Está tudo bem com você? Está, foi um banho muito refrescante. A maçã de prata é toda sua, campeão. Mas não será sua por muito tempo. Eu fico com isso. Sam, pode. Oh, não. Eu tenho entrado no lugar errado. Este labirinto é bem complicado. Eu acho que esta maçã em sua mão é minha. Isso é o que veremos. Ei, afaste-se. É só me dar a maçã e eu não direi a Brindle o que você fez. E é claro, se você prometer não criar mais problemas. Eu prometo. Ótimo. Agora eu preciso ir. Eu prometo que vai se arrepender disso, He-Man. Quem quer ir a um casamento? Oh, He-Man, você conseguiu. Eles pensam que eu estou acabado, pois verão. Você fez um bom trabalho, He-Man. E agora vocês devem sair para que eu inicie a grande transformação mágica. É isso mesmo. Exatamente como diz a velha lenda. Poderes das trevas, ouvi minha súplica. Ressuscitai o antigo inimigo dos dragões de Dark Smoke. Livre, livre. Dragão, ouça-me. Fui eu que o libertei. Eu lhe peço um favor. Vem, meu mano. Prepare-se para enfrentar o seu destino. Espere. Eu quero que você destrua Dark Smoke e seus dragões. Eu lhe ajudarei. Dark Smoke? Ainda existe? Sim, se você quisesse vingar dos dragões por terem prendido você... Basta. Eu destruirei Dark Smoke como você deseja. Embora eu receie que você não esteja presente para ver. O que é aquilo? Granamir, eu voltei para me vingar. Fedulim. Verme cruel. Tom. Eu tenho que deter aquele dragão perverso. Humano estúpido. Então você ousa me atacar. Ele acertou na nave. Nós só temos uma chance. Eu preciso regular isso direitinho e só tenho mais poucos segundos. Remenho, você está bem? Eu consegui. O que? Aquilo. Não é possível. Agora, verme miserável, sinta a ira de Granamir. E agora, Shadolin. Volte para o lugar que pertence o reino dos demônios. Puxa vida, eu nunca vi um poder tão grande. Como eu já lhe disse uma vez, mentor, ele é o único da espécie. Vê assim, pelas leis do dragão e do homem, eu agora os declaro marido e mulher. Meus parabéns. Eu sei que vocês dois serão felizes. Eu acho que já vamos indo, Granamir. Mais uma vez, você me provou que ainda pode haver esperança para os seres humanos. Por isso, eu lhe agradeço. Foi um grande prazer. E se por acaso precisar de mim de novo... Eu sei, Remen. Eu chamarei. Adeus, herói de Eternia. Adeus, ó mais sábio e velho dos dragões. Sabe, isso é uma coisa que eu jamais vou esquecer. É, nem eu também, amigo velho. Nem eu vou esquecer. Hoje, Remen teve muito trabalho para ajudar os seus amigos dragões. E as provas de Brindle foram muito difíceis. Em uma dessas provas de coragem, ele foi desafiado a lutar. Mas Remen não quis lutar. O fato é que uma briga nunca prova nada. Tentar achar uma maneira pacífica de resolver um problema é normalmente a melhor solução. E se alguém o chamar de covarde ou de frouxo... Não se incomode com isso. Na maioria das vezes, é preciso muito mais coragem para não lutar. Até a próxima, amiguinhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri